Partida para o grande prêmio Proclamação da República. E Raimond lá por diante vai para a dianteira trazendo vantagem. Enquanto isso avança Mr. Bojango pelo lado de fora. E já vai buscar com Raimond o primeiro lugar. E aqui pelo lado de fora também o desejado putty começa a pegar carreira. Assim os animais vão cruzando a seta dos últimos 600 metros. E Volte carregou pelo lado de fora e já vai dominando. Volte veio para a dianteira. Cabeça Mr. Bojango corre no segundo lugar. Assim com Raimond em terceiro desejado putty. Em quarto Caspio corre em quinto quarter blade. Em sexto cruzaram os 400 metros. E Volte pelo lado de fora manda na carreira trazendo meio corpo de vantagem. Desejado putty começa a arrancar duro pelo lado de fora e domina. Desejado putty foi pela dianteira e vai embora. E seu companheiro Beto Bois vem brigar pela dobrada. Vão para os 100 metros na ponta está desejado putty. Vai te dando vantagem. Roddick por fora tomou a dupla. E nessa ordem cruzam a faixa final. Em terceiro Mr. Bojango. Foi esse o resultado do sexto pare do programa. Olha o Roddick aí casal. É Roddick evoluiu hein. Esse cavalo realmente melhorou muito. E vem fazendo ótimas atuações hein. Hoje pegou um potro aí. De três anos.